Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão caralho! Estou perguntando! Não pode! Estou pronto caralho! Estou pronto! Estou sabendo! Estou sabendo! Estou sabendo! Não vou! Tira a mão de gente! Vai montar! Vai montar! Manda! Manda! Vai montar! Mentira, velho! Mentira! Mentira que você gravou isso, né? Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Já está? Não! 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 Eu quero ir embora, mas... Tira a esqueleto! Tira a esqueleto!